Foi realizada a semana passada na Câmara Municipal de Governador Vladares uma reunião para a eleição da mesa diretora do Legislativo. O atual presidente Regino Cruz do Podemos, ele foi reeleito para mais dois anos de mandatos a partir de 1º de janeiro, né? Hoje a gente recebe aqui no estúdio o vereador Regino Cruz, que não pôde estar na semana passada por compromisso, está com a gente aqui. Regino, boa tarde, meu presidente. Reeleito para mais uma jornada, né? Boa tarde, comércio. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na emissão de TV da TV Record. Um grande prazer, oportunidade de estar a seu lado. Nós somos amigos há tantos anos, você sempre me convidou para estar aqui. E hoje nós estamos aqui para falar o de bom do Legislativo e para o governador Vladares. É interessante que acompanha a jornada já do Regino há muito tempo aqui em Vladares. Já são sete mandatos como vereador, né? Sete mandatos. Era para ser oito, mas vamos falar no sétimo. Ficou em sétimo. Uma inovação dessa vez, presidente, é que é a primeira reeleição para a presidência da Câmara que acontece, né? É, primeira vez na história do governador Vladares, no Legislativo de governador Vladares. Isso é muito bom, é muito importante, principalmente para mim, né? Que sou filho de governador Vladares e gosto e amo essa cidade e quero sempre lutar para o engrandecimento dela. É interessante que o trabalho do vereador é um trabalho que a gente sabe que tem muita expectativa de atender aos anseios da comunidade, no quesito de legislação, de fiscalização do Executivo, mas além de vereador ser o presidente, eu suponho que os desafios sejam ainda maiores. Quais são as novidades aí para o próximo bienio na sua presidência? O que você está esperando aí? Eu sei que algumas coisas já foram feitas ali no Legislativo. A questão da acessibilidade... Justamente. Informatização e outras. Quais são as novidades para o próximo bienio? Na verdade, eu quero fazer a informatização da Câmara, né? Melhorá-la muito mais do que nós temos hoje. E também, eu tenho um pensamento muito grande, se Deus quiser, é um sonho de vários vereadores que já passaram lá e os que estão lá, que é um prédio próprio para o governador Vladares, uma construção de uma Câmara melhor, né? Dando mais conforto para os vereadores, para os funcionários, para os assessores de vereadores e também para a comunidade de governador Vladares. E esse é um sonho meu e eu tenho certeza que eu vou realizar. Isso passa muito pela conexão, né? Pela parceria aí com deputados eleitos, né? Temos deputados estaduais eleitos, tem também deputados federais, temos também o senador, né? Por que não dizer, porque o Alex Diniz é suplente de senador. Tudo isso pode facilitar também esse momento, né, presidente? Graças a Deus por isso, que nós conseguimos em governador Vladares. Eu acho que agora nós vamos ter um representante no Senado para governador Vladares, através... Inclusive, quero parabenizar ele, meu amigo, praticamente sempre convivemos muito bem juntos, o Alex Diniz. E eu tenho certeza, fazendo essa reivindicação junto com ele e o Cleitinho, nós vamos conseguir uma condição melhor para o Legislativo de governador Vladares e para também o progresso de Vladares. A gente viu recentemente o prédio do Ministério Público, tem um novo prédio aqui em governador Vladares. O fórum já tem uma demanda antiga aí, que é a construção do novo prédio para a formarca de Vladares. E a Câmara seria também mais uma novidade aí, esse novo prédio. Talvez numa perspectiva mais horizontal, com mais acessibilidade. É um desafio grande, né, para os próximos anos, né? Verdade. Não é fácil, não, mas se Deus quiser, nós vamos tentar e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá e vamos realizar. O vereador, uma vez eleito, ele forma uma bancada, às vezes é a oposição, às vezes ele é a situação, às vezes ele vota de acordo com um projeto que alcança mais o interesse da comunidade. Enquanto presidente, tem que ter essa relação com o Executivo também, né? Como é que está essa conversa aí com o Poder Executivo? Como é que é o seu fluxo com o atual prefeito? Na verdade, deu o primeiro mandato do André, onde eu também estive como vereador, fui líder da bancada dele por um ano, quis entregá-lo, ele não aceitou. E acabou, eu fiquei os quatro anos como líder da bancada dele, no seu primeiro mandato. O relacionamento nosso é muito bom, relacionamento com o secretariado dele também, né? E agora, nesse mandato que veio, o segundo mandato dele, eu fui eleito a presidente, eu nunca tive esse pensamento, mas infelizmente chegou o momento, aí alguns companheiros e ele próprio, o André, falou, não sei, tem que ter a sua oportunidade de ser presidente. Graças a Deus, fui, obtive o resultado de ser o presidente por dois anos. Passei muitas dificuldades, como você colocou aqui sobre a pandemia, que não foi fácil, né? Tivemos que fechar a Câmara, trabalhar restrito, muita coisa, não podíamos fazer nada, levar até as comunidades, aos distritos, mas nós sempre, no pouco que nós poderíamos, podíamos fazer, nós fazíamos. E agora, eu tenho certeza, graças a Deus, obtive, não foi por mim, mas sim por alguns vereadores, essa colocação de ter um novo mandato. Que aí foi uma alteração regimental, né? Regimental, regimental, ele foi passado e tinha que ter dois terços dos votos, e me parece que eu tive 17 ou 18 votos. A briga foi grande, foi uma luta, né? Uns quatro meses atrás, quatro a cinco, e graças a Deus, foi aprovado, está no regimento interno, na Constituição, e aí agora viemos à reeleição, e graças a Deus, obtive um resultado muito grande, e com as bênçãos de Deus, e com aqueles vereadores, não só os que estiveram ao meu lado, que foram os 13, mais dois que votaram lá, que até me assustaram, e que deu 15, mas tudo bem, eu fico muito grato, mais os seis que disputaram contra mim, vai ser os 21 vereadores, nós vamos, se Deus quiser, eu quero fazer um trabalho junto com eles, para governo, não só para nós, mas sim para governador, Valadares. Isso é muito importante, porque terminou o período de eleição, agora vem uma nova etapa, né, Regina? E aí você é presidente de mais 20 vereadores, além de ser presidente próprio, de mais 20, e tem que lutar para o que seja melhor para a nossa comunidade. Valadares, quero agradecer, viu, para, pouca gente sabe, mas o Regina está num pós-cirúrgico, né, fez um esforço tremendo para estar com a gente aqui, quero agradecer, viu, a sua cortesia de estar com a gente, para a Sayonara, que está acompanhando ali, o Fabinho, o fotógrafo, grande irmão de longa data, né, e eu sei que você pediu autorização médica para estar com a gente aqui, está um pouco debilitada a fala, os movimentos, mas é bom para o povo de Valadares, para a nossa audiência, ouvir aqui e receber o presidente da casa, deixa uma mensagem aí de fim de ano, de Feliz Natal para a nossa turma aí, Regina. É, na verdade, eu quero muito agradecer ao povo de Valadares, que sempre corresponderam comigo, principalmente o povo da periferia, de onde nós dois sempre, nós viemos, né, e eles são fiéis com a gente, essa é a realidade, por isso que você está aqui fazendo e desempenhando um grande trabalho, graças a esse povo humilde da periferia, e isso eu tenho que agradecer também, né? Claro. Muito ao povo da periferia. E agradecer aos meus amigos, meus companheiros, a minha família, que sempre me deu força, esteve sempre ao meu lado. Muito bem, Regina está emocionada aí. Regina Cruz, vereador de sete mandatos, não é brincadeira não, hein, sete mandatos, presidente reeleito, uma boa jornada, viu, Regina, a partir de dois mil e vinte e três, você continua presidente até o dia trinta e um, a partir do dia primeiro, um novo mandato. Um novo mandato, se Deus quiser, ele quer. Que Deus possa abençoá-lo lá, todos os demais edis, e nós estamos à disposição aqui, a TV Leste, o jornalista da TV Leste, no que couber, vamos cobrar quando for preciso, cobrar naturalmente, que é o papel da nossa atuação aqui enquanto imprensa, mas estamos à disposição aqui para divulgar o trabalho da Câmara. E quero agradecer a direção da Record e tal, sobre o nosso presidente Rodrigo, Rodrigo Alguerra, que eu conheço de longos anos, ainda é menino, que está fazendo, desempenhando um grande trabalho aqui à frente da televisão, a você e a todos os funcionários dessa casa. Que Deus abençoe todos vocês, e abençoe o povo de Governador Valadares, e que o ano de 2023 seja 10, 50 vezes melhor para todos nós. Muito obrigado. Valeu, Regílio Cruz, presidente, reeleito para mais dois mandatos, aliás, mais dois anos, um bienio, na Câmara Municipal do Governador Valadares, onde tenho grandes amigos, um beijo no coração dos funcionários lá, tenho saudade da Câmara, trabalhei um bom tempo lá.